Fala amigos do canal do Thiago Borges, Thiago Benevides por aqui para te fazer uma pergunta. Você gostaria de duplicar, triplicar ou até multiplicar os seus ganhos financeiros utilizando a lei da atração, física quântica, os princípios que envolvem a prosperidade, a mudança de paradigmas para que você possa fazer com que o ano de 2019 seja o melhor ano da sua vida financeira? Estudei com o Bob Proctor presencialmente, estudei com o Jack Canfield, que são os dois grandes especialistas sobre a lei da atração que existe na nossa realidade e eu juntei sete passos, provavelmente sete princípios, sete estratégias que podem fazer com que de fato você duplique, triplique e até multiplique os seus ganhos financeiros. Vai ser realmente uma aula extraordinária, vai acontecer no dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite. Eu vou pedir para o meu amigo Thiago Borges deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você participar gratuitamente dessa aula comigo e com milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu acredito profundamente que é impossível a sua mente continuar sendo a mesma depois que você participar dessa aula. Vão ter muitas estratégias de como você muda seus paradigmas, como você faz as leis universais funcionarem para você com mais facilidade, como que você pode, de certa maneira, aprofundar na sua mente subconsciente para você poder atrair uma nova realidade. Vai ser realmente uma aula extraordinária e eu acredito que você tem um poder muito grande de fazer com que 2019 seja o melhor ano da sua vida financeira. Isso já eu vi acontecendo com dezenas, centenas e com milhares de pessoas e eu acredito profundamente que agora é a tua vez de dar esse salto quântico. Vai lá agora, garante a sua vaga no link que o Thiago Borges vai deixar para você na descrição desse vídeo. Um grande abraço para você e a gente se vê no dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho